Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jesley e no vídeo de hoje eu vou desenhar a nova camisa 10 do Neymar. Então se você gostou desse vídeo já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Se inscreva 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 no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma